Meu Deus, o que será isso? É tiro! Olha, desse outro morro, sem poder dar uma carreira. Valeu-me Deus, vai morrer todo mundo, é agora! Ave Maria, nós vamos morrer de mal! Ave Maria, as crianças morrem de medo! Todo mundo quieto! Quem correr não corre mais! Quem gritar não grita mais! O primeiro que tenta fugir morre! A igreja é um lugar sagrado, se o senhor me permite! Tem missão negada? Não tenho ordem de receber de ninguém! Mas, capitã... E deixe de me chamar de capitão, que eu não gosto! E como eu hei de chamá-la, então? Sivirino, que é meu nome de batismo! Ou Sivirino de Aracaju, que é meu nome de guerra! É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante de Sivirino! Isso tudo é porque quem tá com o rifle sou eu! Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill! Deixe de conversa e vamos vazando os bolos! Você pega um punhal e futuca a boca do defunto pra ver se ele não tem nenhum dente de ouro! Mas, capitã... Deixe de sua frouxura, Caba! Eu não gosto de perturbar a moto, não! Perturbo, mas não gosto! Perturbo, mas não gosto! Perturbo, mas não gosto! Perturbo, mas não gosto! Deixe que eu marte de novo! Um momento, Sivirino! Eu vim lhe trazer um recado do meu padinho, Padinciso! Você conheceu o Padinciso? Então? Quem mais ia ter poder pra me ressuscitar? Quem mais pode é Deus! E depois dele, meu Padinho Padinciso! Por isso ele ficou um pouco aborrecido com o senhor, quando o senhor disse ainda agora que não recebe ordem de ninguém, e mandou uma ordem do céu pro senhor. Senta o meu padinho, eu obedeço. O recado dele é o seguinte. Diga ao capitão Severino... Ele me chamou de capitão? Chamou. Por que o senhor não gosta? Fiquei gostando agora. Diga ao capitão Severino, que se ele quiser provar sua devoção, é pra suspender imediatamente o ataque à cidade de Itaperuá. E que motivo ele... E sem pedir explicação, que é pra ordem ficar mais bem obedecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cabras! Vamos fazer uma retirada temporária por comando do céu, que esse menino de Aracajú só recua diante de Deus! Viva João Grilo! Tem gente que vira herói porque morre. E aí eu virei herói ressuscitando. Parece que o senhor e o senhor e a dona Dória estão roxando. Ai, quem pediu a opinião?